Fala, amigos, gurias, mas tudo bem, quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de PES 2016 de pré-evolução só aqui de 2016 Hoje eu vou jogar aqui contra o Crystal Palace, nunca uma introdução tão rápida existiu esse no YouTube, né cara E vamos lá então, hoje eu vou jogar contra o Crystal Palace aqui com a série do Leicester City, né cara Então estamos aqui com o nosso time, vocês curtiram bastante o jeito que a gente jogou aqui Pediram, nos pediram aí pra colocar o Ronaldinho também Mas assim, vamos deixar do jeito que está aqui, ó, por exemplo, o William está pra cima, vamos deixar ele jogar aqui, nessa aqui Vamos lá também, o Okazaki pode entrar no segundo tempo junto com os demais jogadores aqui Mas eu acho que está bom o time desse jeito, dois pra cima aqui, então vamos que vamos É só aumentar o nosso Team Spirit, né cara, chegar na casa dos 90 ali vai ficar mais fácil pra gente jogar E mais difícil pros adversários, né, no mais vamos pra cima Vamos lá então jogar fora de casa hoje, cara Vamos lá com o nosso time, esse uniforme do Leicester City é lindo demais, cara Esse preto aqui, ó, preto e branco, né cara Coisa linda de se ver Vamos que vamos então, tentar fazer uma boa partida E não perder na primeira, né, que a gente está vivendo já, hein O cara chegando Olha o chute, a bola sobrando Ah, pelo amor de Deus, cara Gol Crystal Palace Pontion Mano do céu, é muito difícil jogar isso aqui, isso aqui não tem nenhum Isso aqui, velho É pro lado brasileiro, né, nem 5% de dificuldade isso aqui, velho Eles querem achutado 20 carrinhos ali, a bola sobrou no pé do cara, o cara jogou com camisa de basquete 42, cara Bateu ali Golaço Vamos pra cima então 4 minutos, um gol dos caras Rascou tudo, velho Aí, De Bruyne Nossa senhora Ô, Juizão Ô, Juizão Aí, o Inver, costurando Eita, era pra ter tocado De Bruyne Puxou Batida pro gol Que lance do De Bruyne Aí, eu passo Luke Shaw Vai fazer o cruzamento Vai, tentou chegar ali Não, era o De Bruyne, cara O Vard tá no meio pra trás Aí, Coman Vamos que vamos Não vem ninguém na marcação, Coman Isso Rasga o time inteiro Puxa mais Vai bater pro gol, Coman Olha o golaço Gol Olha o garoto aí Essa é a grande revelação Dos últimos tempos, né Mano, o moleque tem 19 anos aí Jogando muito, cara Bateu no canto ali Rápido, veloz Tem habilidade Ninguém veio Os caras ficam tudo marcando Um a um Aí vem Morata De Bruyne Já abriu de novo O Vard Pegou de virada Bateu O golerão Pegou Olha o passo no meio O Morata Pegou Bateu Tá lá Gol O Morata O contra-ataque aqui É mortal O Ruguinho Ele tocou ali Fera Vard Que o Morata Passou no meio Ó, Tami, velho Aí ele já pegou O Morata Ajeitou de esquerda Bateu de esquerda Mesmo Num ângulo Essa é a vantagem De ter dois centroavantes Que jogam bem, né Os caras são rápidos E chutam bem Por enquanto 2x1 Primeiro Primeiro jogo desse episódio Já estamos Indo bem Já Teoricamente, né Até agora Vamos lá Para o segundo tempo Aí o Vard Abriu Comanda Tentou chegar Cara Que lance, velho Aí tchau E o De Bruyne Tirou mais um Tirou mais um De Bruyne Vai bater no canto Gol GOOOOOOOL Kevin De Bruyne Esse é o nome dele O cara que está salvando Olha, o cara Deu um toque de calcão Mano Genial isso, cara Cortou um Aí tirou o cara Tirou de novo E Tami Bateu ali com o Finesse Olha a bola Pegou uma curvinha ali O eleirão também Caiu, hein Caiu nessa, hein Aí o Marese Puxando Bateu pro gol Olha a bola Bateu ele no Vard Vard com a bola Já vai trazer ali no meio Trouxe com o Coman Colocou o Vard de novo Coman Mais uma vez Inler Já vai abrir com o Mahres Tocou no meio Para o De Bruyne Que já ajeitou Para o Morata Já abriu embaixo Luke Shaw Um cruzamento O Morata vai chegar de cabeça Não deu certo Ó, vem na velocidade Adiantou demais Tão rápido Que foi mais rápido Que a bola Aí vem Morata Dando uma lateral Direito Cruzamento Morata A bola vai sobrar Uh Aí vem Vard Puxando Não vê ninguém Tentou jogar Hoje Haha É difícil, cara Só se rolar um Fatal A gente tem que ter falta Ih, ó O cara perdeu Aí vem Coman Colocou Morata Tentei passar ali Olha o passe Morata Tentou de bola Goleiro Vai entrar com o bola E tudo Aí o Vard Já abriu embaixo Pro Coman Cruzamento Vai chegar de Luíne Passou por ele Aí entra no Ronaldinho Gaúcho E o Cazac E o Cazac Ali no lugar Do Morata É isso aí Fechou mais uma vitória Na Barclays Tem que contar os pontos Agora Em cima do Crystal Palace 3x1 Jogamos muito De Bruyne 7.0 Aí estão os resultados O Manchester City Logo meteu 5 Naquele time Que a gente se matou lá E o Everton Ganhou do Arsenal O Manchester United Também ganhou Vamos ver o Chelsea Chelsea ali também ganhou Do Liverpool Porque a Siqueira Chelsea Manchester Tem possíveis 18 pontos Mas estamos subindo Estamos subindo 7 pontos Aí teve dois jogadores Que subiu E um que desceu Um dos jogadores Mais velhos E uns mais novos A gente recebeu Uma oferta do King Ele está valendo 15 Não Ele está valendo 17 Os caras pediram 15 Ele tem 27 anos Eu vou tentar ajustar Aqui Mas aí vocês vejam Se a gente vende ele Ou não Ou deixa ele no time ainda Enfim Vamos lá então Para mais um jogo hoje Se eu não me engano É pela FA Cup Que é a segunda fase A gente venceu O primeiro jogo Ah não Ah não Ah Nada a ver Eu achei que fosse Tipo Copa do Brasil Dois jogos Não tá Beleza Então aquele jogo lá Foi pela Barclays mesmo E esse aqui Pela FA Cup O mesmo time Vamos jogar no Banega A gente Tudo a ver né cara Mas fazer o que Dessa vez Eu vou começar aqui Ó O Shao tá pra baixo Eu vou jogar com Vou deixar o Shao jogando mesmo O Aurier Dá pra colocar o Mário Fernandes Ou o Binter Mas eu vou deixar o Aura também jogando mesmo Vamos testar os caras assim Só vamos começar agora com o Ronaldinho aqui no lugar do Coman E vamos tentar jogar desse jeito aqui Pra ver o que a gente consegue No mais vou deixar o Oblak Deixar o Ter Stagg descansar também Bom Pra cima dos caras Temos que vencer aqui Que é a FA Cup né Talvez essa Eu não sei se essa competição Leva a gente até Alguma competição Esquerda né Tipo Champions League e tal Mas enfim Vamos vencer ela Pra vencer Vamos tentar vencer ela Pra ver se a gente consegue alguma coisa Perderam Partiu o Vard Já puxou pro meio Vai bater pro gol o Vard Quando ele não pegou Vamos lá Sobrou Quase sobrou o De Bruyne ali Já o meio caindo ali Tocou pra Ronaldinho Gaúcho Que já puxou pro meio E já tocou Abriu o De Bruyne Já passou o Vard Vai trazer na ponta Tentou tocar pra dentro Chute pro gol Vai pegar o mais Gol Que lance Com o Ronaldinho Gaúcho ali O negócio tem uma qualidade De passe né Perdemos velocidade Mas a qualidade do passe Aumenta O Vard tentou tocar pra trás A bola sobrou Ele tentou chutar Se não O goleirão pegou Sobrou no meio Mas encheu o pé Gol aberto 1x0 E começa a cair o temporal Mas vamos que vamos Aí Murata Abriu o Algar Vai trazer pra ponta O Algar Tem velocidade Cruzamento A bola espirrada ali Na hora do cruzar Sobrou o tempo É Trocou o Marris Nossa Que fácil do Marris O cruzamento Quem vai chegar O Ronaldinho Gaúcho Murata Ele bate de forte Forte Nossa senhora Ele bate forte Ele bate muito forte Partiu Vard O cruzamento O Ronaldinho Gaúcho É ele Pra fora Aí vem o Ronaldinho Gaúcho Não vem ninguém O cara vai puxar Ele vai bater pro gol Chutou em cima Bata o Ronaldinho Gaúcho Pra fora Chutou em cima Do Debrini Que que é isso Eu ia tentar Mandar no cantinho Bom Por enquanto Estamos fazendo Nossa parte 1x0 O estágio Tá lotado Aí Olha o Debrini Passando no meio Olha o toque Pro Debrini Deu batida pro gol Pegou meio mal Pegou muito embaixo Da bola Olha o Vard Já dominou Tirando a marcação Ih Ficou sozinho Vai partir Vard Pra fazer Gol Vard Na hora que ele puxou Já deixou o camisa 5 pra trás O Morata Arrastando a marcação Olha o Morata Puxando a marcação E aí O cara não veio pra cá Batendo lá no canto Os caras tentaram Dar um carrinho ali Sem chances Aí Comando No lugar Do Ronaldinho Gaúcho Que ele tava meio cansado Já né A velhice Aí partiu o Comando Vixe Maria O cara já vem na sede A bola Passando Gol Gol E turbe Que lá Só o Luke Shaw Foi tirar a bola O que ele fez ali Nossa senhora Que horrível isso Aí o Kanté Foi seco Dá de cabeça A bala sobrou Por enquanto Os caras tão batendo É gol Não tem chance De goleiro pegar mesmo Sei lá Os caras tem que estar O 90 pra cima Aí vem Morata Puxou o time inteiro Bateu Morata Não pode perder Um gol desse não Quatro passos No meio Saiu o Oblak Deu um carrinho Que lance Quase os caras Conseguem o empate Cruzamento Vamos Morata Não pra dentro da área não Aí vem Mahers Pela ponta Vamos trazer até o último cruzamento Com a Gol Que que é isso aqui Contra Não Esse contra-ataque aqui Foi coisa Coisa linda de se ver Coisa linda de se ver O Mahers Chegou pela ponta Sozinho pela direita Aí tinha uns jogadores Ali na ponta O cara cruzou lá no meio Onde ninguém esperava E aí chegou o Tomás De surpresa Matou o goleirão Tamo na frente Agora com mais folga ainda E vamos pra cima Temos que marcar mais gols Porque a nossa zaga Está devendo bastante Os goleiros também O cara acabou escorregando Boa Oblak Pela direita Vem o Warrior Vai fazer o cruzamento Ele cruza bem E quem vai chegar O Vard Agora passou Foi o King Que chegou ali Aí vem Tomás Ixi Mari Olha esse buraco Vai partir O cara bateu Vamos lá Sobrou Vard Tiro Incrível Cara Vai partir O cruzamento Tem tudo Nossa Tem tudo demais É isso aí Primeira vitória Na FA Cup Os caras discutindo 3x1 Em cima do Bornemouth Aí estão os resultados O Manchester Também ganhou O West Ham ganhou O Crystal Palace ganhou O Manchester Ganhou E deve ter O Chelsea Também ganhou Muitos times Ganharam E passamos Pela primeira fase Que aqui é Mata-mata Logo Vamos jogar O próximo Contra o Liverpool Já é um clássico Clássico Entre aspas Mas já é Usa fintas com frequência Para passar para o adversário Parece que ele vai puxar Para bem Ele tem elástico Recinto É Olha só Kevin Debrini Aumentando Suas habilidades Recebemos ofertas Pelo Ronaldinho Gaúcho E pelo Comando Bom Não vamos liberar Nenhum dos dois Nem o Coman Que era o jovem Demais E nem o Ronaldinho Gaúcho Por enquanto Valor de mercado Os caras Querem até pagar bem nele Mas dá para segurar Um pouquinho mais ainda Vocês acham Quem vira vender Grisada Ou vocês acham Quem vira vender O Ronaldinho já Acho que não O cara está jogando Até bem Fica bacana Ele jogar no time Por enquanto Pelo menos Essa temporada inteira Nem vou vender Então não Então é isso aí Grisada Fizemos dois jogos Aqui então Estamos indo bem agora Subimos um pouco Na tabela Estamos ali em décimo primeiro Deu o Pelé Está ali na frente Com seis gols Diego Costa Também está com quatro Então vou ficar nessa aqui Grisada Não esqueça de like Aquele favorito Muito obrigado por tudo A série está massa demais Muito difícil jogar Premiere Mas o nosso time Está melhorando aí E vamos que vamos Abração então Não esqueça de like Aquele favorito Aquela comentada aí embaixo Vou ficar nessa aqui Abração Fui Flaps Inscreva-se Obrigado.